Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estamos aqui para mais um programa Evangelho e Vida e hoje o nosso objetivo é estudar o Evangelho segundo o Espiritismo em seu capítulo 19, que se intitula A Fé Transporta Montanhas, mas nós vamos estudar os itens de 1 a 5 que trata do poder da fé e aqui Kardec começa com uma passagem de Jesus que está em Mateus no capítulo 17, nos versículos de 14 a 20, onde Jesus vai curar um rapaz que sofria de obsessão. Então essa passagem nos diz o seguinte, quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e lançando-se de joelhos a seus pés, disse, Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram, por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus, por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriz a essa montanha, transporta-te daí para ali e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Então aqui, queridos, Jesus está nos falando da história desse, né, Mateus nos conta a história desse menino que estava sofrendo de obsessão e que os discípulos não conseguiram curar. Jesus vai e cura, mas os discípulos ficam assim, né, pensando por que que nós não podemos curar? E depois que acaba esse episódio, eles em particular vão conversar com Jesus e dizer Jesus, por que que você conseguiu e nós não? Então aqui, esse capítulo vai tratar disso, qual é o poder da nossa fé? Que fé é essa que nós temos que ter para conseguir fazer o que Jesus fazia? e ele disse que a gente podia até fazer muito mais, porque somos deuses, mas por que que nós não conseguimos fazer? E aqui, meus amigos, continua Kardec, aliás, Kardec vai começar agora a explicar para nós o sentido desta passagem da vida de Jesus. Então, no item 2, ele diz assim, no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender estas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que se fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Então, eu vou parar por aqui para a gente estar rezendo essa questão das montanhas, não é? Então, às vezes, nós paramos diante das dificuldades. Nós não sabemos, nós temos medo, nós não conseguimos vislumbrar a possibilidade da gente se sobrepor, por exemplo, a uma dificuldade. Então, quando ela se apresenta na nossa frente, nós muitas vezes paramos, nós desistimos. Aí, também falando a respeito da má vontade, não é? Alguém nos apresenta uma determinada situação e não tem uma boa vontade em resolver. Esta situação, para nós, é realmente uma das montanhas que, aqui nesse caso, Jesus está falando conosco. Ele também fala a respeito do interesse material. Ele fala a respeito da cegueira, do fanatismo, não é? Então, é o fanatismo que faz com que a gente coloque obstáculos, não é? No sentido de alcançar o nosso próximo, no sentido de resolver, de desejar, de concretizar algum objetivo, não é? Ele está se referindo a isso. E ainda fala a respeito das paixões orgulhosas. Então, nós vamos ver que, em muitas situações, nós, no dia a dia, nós nos deparamos com essas montanhas. E a gente, então, se pergunta como nós vamos superar. E nem sempre, como Kardec fala aqui no início, nós temos a confiança em nós mesmos para superar estas dificuldades, não é? Então, ele diz assim, elas barram, elas impedem o caminho a quem está trabalhando pelo bem da humanidade. E ele ainda diz para nós, não é? Nós precisamos ter a fé robusta que nos dá perseverança. É isso, Márcia. É isso, né? E aqui, nessa fala de Kardec, complementando a questão das montanhas, que o Mudarci estava falando, a gente tem que falar aqui também, quando ele diz aqui, a questão do fanatismo. E aí, nós ficamos pensando na questão do nosso apego a dogmas, e a gente vê claramente isso nas religiões. E estamos aqui incluindo o Espiritismo também, não estamos tirando o Espiritismo disso, não. Onde a gente vê a dificuldade entre nós, de todos nós acharmos que a minha religião é melhor do que o outro. Então, aqui, ele fala dessa questão do prejuízo, da cegueira do fanatismo. E é bem interessante, porque nós estávamos também vendo o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schuttel. E tem um capítulo que Caibar trata a salvação pela fé. E aqui, ele vai falar dessa questão o tempo todo para a gente, fazendo uma comparação entre a nossa vida material, a conquista e a certeza que nós temos das conquistas materiais, com as conquistas espirituais, e dessa construção da fé. E ele diz para a gente, aqui nesse capítulo, que a fé é o maior tesouro da alma. A fé é o grande ascensor, é a luz que ilumina os nossos destinos, enriquece a nossa inteligência, exalta o nosso coração. Mas, ela só vai existir se nós a construirmos. Então, ele diz que no mundo terreno, nós temos todas aquelas conquistas terrenas. E no mundo dos espíritos, nós temos que ter as nossas conquistas intelectuais e espirituais. Mas, ele também diz para a gente, que a gente só consegue tanto ter esses haveres, esses bens terrenos, que é indispensável o trabalho, o raciocínio e o esforço. Do mesmo jeito que ele nos diz que para a gente adquirir a verdadeira fé, que é também indispensável o trabalho, o raciocínio, o estudo e o esforço. Que nós não vamos conseguir esta fé se não trabalharmos, e não estudarmos, e não nos modificarmos. Aí é que ele vai trabalhar a questão das religiões. Ele diz para a gente assim, a fé não se compra nos templos de mercadores, nem nas feiras. Não se dá por esmola, nem se adquire por herança. Será que então, ficamos aqui pensando, é por irmos à casa espírita que nós vamos adquirir a fé? Ou por estarmos sentados também em bancos das nossas igrejas, que nós vamos adquirir fé? Sem que a gente olhe, analise, trabalhe essa fé com ação. Não é isso? A fé é raciocinada. E ele até nos diz, quando ele diz isso, que não se adquire nos templos, não se dá por esmola e nem se adquire por herança, ele diz que as graças caem dos céus, como as chuvas, a esperança brilha longínqua como um astro perdido no espaço infinito. A caridade aquece, vivifica, ilumina e ampara como o sol. Mas a fé só se obtém pelo cumprimento dos mais sagrados deveres. E especialmente pela aquisição de conhecimentos. Pois Kardec, próprio Kardec já nos diz, fé verdadeira é a que se pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Quer dizer, é a fé racional que o Espiritismo nos proporciona. Não é, Darcy? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu fiquei aqui pensando também nessa questão da fé, porque o que acontece? Aqui o Cair Barchutre vem dizendo para nós que a fé se adquire especialmente pela aquisição de conhecimento. Então, a Márcia estava fazendo uma relação com o que existe no Evangelho a respeito do fanatismo, a respeito dos dogmas. Então, quando se fala a respeito de fanatismo, nós vamos ver, é quando você acha que a sua fé, a sua religião, é a melhor religião que existe, mas se a gente perguntar assim, mas a sua religião fala sobre o que? Ah, ela fala sobre fé, mas peraí, o que mais? Então, aqui o Cair Barchutre está se destacando a necessidade da aquisição de conhecimento. Então, você tem fé porque você conhece, e você conhecendo, você então atém, quer dizer, você tem a sua fé alicerçada nesse pilar. E quanto a Allan Kardec vem falando para nós, que é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade, ela vem dizer para nós a respeito desta condição. Eu acredito, porque eu conheço. E o Cair Barchutre continua falando uma coisa muito importante. Ele diz assim, a fé é substância como substância semente de mostarda. Todas as graças tem Deus concedido aos homens, menos a fé. Por isso se vê todas as religiões dotadas de dons. Então, vamos ver como é que isso acontece, não é, Márcia? Como é que essa questão da fé, que não cai do céu, vamos assim dizer, como é que ela acontece? Ela tem que ser construída, como o Cair Barchutre vem falando para a gente. E qual é a melhor religião? E uma vez perguntaram isso ao Dalai Lama. Ele disse que a melhor religião é aquela que faz o homem ser melhor. Faz o homem se tornar uma pessoa melhor. E nós, vamos vendo então o Cair Barchutre falando isso para a gente, que como o Darcy já leu essa frasezinha, que todas as graças, como ele falou ali, nos dá o sol, nos dá o calor, falam várias coisas que isso vem, as chuvas, a esperança, mas Deus não nos dá a fé. Essa fé precisa ser alimentada, ser construída. E ele fala que nem sempre nós vamos estar aqui, entretanto, em todas as religiões, entre todos os religiosos dessas religiões, notamos logo a ausência de fé. Aí Cair Barchutre pergunta, por que que isso acontece? Aí ele fala, porque a fé não se adquire sem estudo, sem trabalho, sem o exame livre, sem o exercício do livre-arbítrio. E as religiões e os religiosos, em matéria de livre-exame, de livre-arbítrio, para o estudo, são como os cegos em face da luz, são como os surdos em relação aos sonhos, e por isso não têm fé. Então, é algo que você às vezes estuda, que você lê, que você vê, mas aquilo não entra no seu coração. E ele ainda pergunta assim, então, o que que pode cegar esse entendimento? O dogma. E o que que é o dogma? O dogma, ele fala, o dogma é o orgulho de saber o espírito preconcebido. Então, o que que é o dogma? O dogma é um ponto fundamental de uma doutrina religiosa, como a gente diz que é certo e indiscutível. Quer dizer, como a Darcy já falou, por que que a minha religião, então, é melhor do que a sua? Então, quando nós estamos apegados a dogmas, nós vamos sempre querer impor a nossa percepção ao outro. E nós estávamos até ontem vendo uma palestra, um estudo da Larissa Chaves, que a gente falando do ponto de vista, e que ela escutou alguém dizer para ela, o ponto de vista é sempre a vista de um ponto. Então, qual será o ponto que é verdadeiro e que é melhor? E aí, isso nos leva a uma história que está no livro Jesus no Lar, de Inéio Lúcio, na psicografia de Chico Xavier, que é a mensagem, o capítulo 32, A Fé Vitoriosa. E aqui Jesus estava conversando com os seus apóstolos, e André estava muito chateado nas pregações, ele achando que eles, apóstolos Jesus, tinham que se impor aos fariseus com resistência organizada, quer dizer, impor que ele estava pregando, e ele estava muito chateado pelas dificuldades da expansão do Evangelho. Então, ele achava que tinha que ser pela força. E aí, Jesus vai, para naquele jeito manso de ser, e conta uma história para eles, que dizia que tinha uma época selvagem, três homens primitivos, que ficavam com as suas famílias em uma floresta, e começaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles dizia que o Todo-Poderoso vivia no trovão, o outro dizia que o Pai Celestial vivia no vento, e o outro ainda dizia, não, mora no sol. E eles começaram, antes eles se davam bem, mas a partir do momento que eles quiseram fazer com que o seu ponto de vista prevalecesse, eles começaram a brigar. E aí, eles criaram uma guerra entre eles, cada um com seus pontos de vista. Olha, destruíram floresta, fizeram mal aos animais, criaram um monte de problemas. E aí, o Pai Maior faz o seguinte, eles enviam um anjo amigo. E aí, esse anjo chegou e começou a conversar com eles, explicou a eles que todos os três estavam certos, que Deus reside no sol, que sustenta as criaturas, reside no vento, que auxilia a natureza, e que também no trovão, que renova a atmosfera. Ensinou a eles que o trabalho com cada um, ele fala assim com muita paciência, esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens por meio do trabalho digno e proveitoso, ensinando o primeiro a transformar os duros fragmentos do minério em utensílios para o trato da terra, nas ocasiões da sementeira. O segundo, ele que acreditava em outras forças, ele disse que ensinou eles a converter as achas da lenha em peças valiosas ao bem-estar. E ao terceiro, a utilizar as pedras comuns na edificação dos abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Porque, na verdade, ele pegou o minério, a madeira e a pedra, porque esses foram os objetos que eles usaram para guerrear. Então, ele ensinou um outro sentido para esses objetos. Qual era a utilidade daquilo que eles deveriam usar. E aí, Jesus para, deixa aquele momento deles pensando na história e conclui para eles. Em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e em benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebitamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isso mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Nossa, mas que mensagem bonita, não é? E que diz respeito justamente a essa forma da gente ver assim, ainda limitada, não é? E quando ele falou ali a respeito do fanatismo, vocês vejam a criação de Deus que ali está sendo vista e observada por cada um, não é? E que é aquele pontinho, aquele pontinho que a gente, então, observou. E que, de repente, não é a grande realidade da minha vida, não é? Aqui no Evangelho, nós vamos lá para o item 3, que Kardec vai dizendo assim para nós. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza, porque estimula o interesse, torna-a furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesma, não é? Então, nós estamos aí vendo o alcance, a consequência da fé que nós, então, vamos precisar construir dentro de nós mesmas, não é? A calma, como diz aqui Kardec, a calma na luta é sempre um sinal de força. E a gente, só para terminar aqui, nós vemos que nós temos que construir essa fé. E por isso Jesus fala para os discípulos, vocês não puderam fazer porque vocês não tinham fé. Então, essa fé é construída dentro de nós através do estudo, do esclarecimento e de muito trabalho, muito trabalho e na crença do Pai Maior. E a gente encerra aqui com a Darcy dando um versinho para nós. Esse versinho está lá no livro Ideias e Ilustrações, não é? Do Chico Xavier, de vários espíritos, em que a gente vai encontrar o seguinte. Nunca te percas da fé, mesmo largado e sozinho. Quem se desvia de Deus não acha o próprio caminho. O caminho da fé é Deus. Não temos outro caminho. O nosso esclarecimento, o nosso trabalho e a confiança em Deus, em Jesus, que com certeza nós estaremos aqui bem melhores em nossas vidas. Que possamos, então, ficar com Jesus e até o nosso próximo programa. Muita paz, meus amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.